Olá, Helper! Professor Denis da área e hoje eu vou trazer uma introdução às integrais definidas. A gente estava vendo integrais indefinidas e agora a gente vai ver as integrais definidas. E o bacana dessa introdução que eu vou trazer para você é que eu vou explicar o porquê das coisas, o porquê da fórmula da integral definida, de onde que vem isso aqui, que a gente vê a fórmula no livro e a maioria não entende. Isso é até bom eu pontuar que o aluno quando ele vê uma fórmula dessa, essa é a fórmula da integral definida. Eu vejo um livro, ele sequer tem condições de enxergar que isso aqui é um F minúsculo e isso aqui é um F maiúsculo, que isso aqui não é isso aqui. Então o aluno não consegue sequer observar isso. Por quê? Porque falta base, falta conhecimento e também isso complica. O camarada tem N coisas na cabeça dele e ele não consegue ver essa diferença. Então eu vou estar explicando para vocês o porquê dessa fórmula aqui. E se você está precisando de uma tabela de integrais, se você não tem uma tabela de integrais, vou deixar o link aqui embaixo para você fazer download da tabela de integrais, para você continuar a fazer as aulas. Então vamos lá. Quando eu tenho uma integral definida, eu determino os limites de integração. O que são os limites de integração? São esses valorzinhos que vão embaixo e em cima da integral. O de baixo a gente chama de limite inferior e o de cima limite superior. E se você abrir um livro de cálculo, ele vai estar assim. Integral de A a B da função f de x dx é igual f de b menos f de a. Que c***. Né? Que nem, né, né? Poxa, professor, eu não entendi nada. O que está dizendo isso aqui? Isso aqui está dizendo o seguinte. Olha, integral de f de x dx de a até b é fzão. Quem que é o fzão? É a integral de f de x. Por exemplo, integral de 1 sobre x. Se aqui fosse 1 sobre x. Vai ser igual ln de x. Só que em todo lugar que tiver x eu vou colocar b. Então vai ficar ln de b. Menos fzão. É o ln de x. Só que onde eu vou colocar, onde tinha x eu vou colocar a. Vai ficar ln de a. Então eu vou integrar como integral indefinida e vou substituir esses valores em todo lugar que tem x. Ok? Tá, beleza, professor. Agora entendi. Daqui pra cá eu uso essa tabela, coloco a integral e substituo esse valor em todo lugar que tem x. Mas por quê? Por que que eu tenho que fazer isso? Qual é o sentido que tem por trás disso? E isso que é o bacana da matemática, você entender o sentido das coisas. Se você não entender sentido, não tem graça. Fica chato, vira uma decoreba e, meu, você vai... Lógico que você não vai gostar, você vai odiar isso aqui. Agora quando faz sentido, aí o negócio fica diferente. Olha só. E olha como tem sentido isso aqui. Eu peguei um exemplozinho pra gente fazer essa integral definida. Você lembra que a integral definida, ela calcula a área de baixo de um gráfico? Se eu quiser calcular a área de baixo de um gráfico, ó. Se eu quiser calcular a área de baixo desse gráfico aqui, desde aqui até aqui, é só calcular a integral daqui até aqui, de A até B. E é isso que a gente vai fazer ali. A gente vai calcular a área de baixo desse gráfico. Aqui eu tenho uma função, essa linha preta aqui, só a preta. A linha preta é a função f de x igual a 5, né? Essa é a função, f de x igual a 5. Eu quero calcular a área de baixo desse gráfico, ó. Então vamos lá, ó. Quero calcular a área de baixo da função 5, ok? Desde o ponto 2 até o ponto 4. Eu quero calcular essa área. Beleza, professor? Bacana. Então eu vou fazer a integral. Beleza. Bacana. Mas antes de eu fazer a integral, vamos fazer pelo gráfico aqui, ó. Pra gente saber qual o resultado que vai dar. Então, ó. Se eu quisesse calcular essa área de baixo do gráfico de 2 até 4, como que eu calculo a área? A altura vezes o comprimento. Qual é a altura aqui? A altura aqui vai ser 5, certo? Qual é esse comprimento? De 2 pra 4 tem 2. Então a área vai ser 2 vezes 5, que é 10. Tudo isso aqui, ó, vai dar 10. Ok? Que é 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. Beleza? Então a gente sabe que o resultado vai dar 10. Ok? E vou apagar aqui pra não ficar poluído. E a gente vai chegar nesse resultado aqui. Então vamos lá. Como que eu calculo essa integral? A integral da função 5. Tem algum x aqui? Não. Aqui é uma constante. Integral de uma constante é constante vezes x. Então é 5x. Acabei de fazer o fzão. Fzão. 5x. Coloco esse pauzinho aqui. Só pra mostrar que ele vai do 2 até o 4. Bacana. Esse é o fzão. Agora eu tenho que substituir o b em todo lugar que tem x. O limite superior em todo lugar que tem x. Que no nosso caso é o 4. Então vai ficar 5. Vou substituir 4 em todo lugar que tem x. 5 vezes 4. Menos. Vou substituir 2 em todo lugar que tem x. Então permanece o 5 aqui. E eu substituo 2. Certo? Certo? O fzão é esse cara. Eu substituo 4 em todo lugar que tem x. Menos. Substituo 2 em todo lugar que tem x. 5 vezes 4. Vou pôr aqui embaixo. 20. 5 vezes 2. 10. 20 menos 10. 10. 10 unidades de área. Calculei a área. Bateu o resultado que estava aqui. Tá, professor? Beleza. Entendi essa fórmula. Entendi que eu tenho que integrar. Entendi que eu tenho que substituir o valor de cima. Menos substituir o valor de baixo. Mas o que tem a ver qual é o sentido dessa parada? O sentido está aqui. Olha só. Eu queria calcular essa área que eu pintei de azul. Ok? O que é que eu fiz? Primeiro eu não calculei de 5 vezes 4. Eu não calculei até o 4. Eu calculei tudo isso aqui. Até o 4. Menos eu calculei até o 2. O que é que foi feito aqui? Eu queria só esse pedacinho. Certo? Então o que eu fiz? Primeiro eu calculei tudo até o 4. menos esse pedacinho em branco que é até o 2. E aí sobra só o que está pintado. Vamos lá. Eu queria de 2 até 4. Eu calculei tudo até o 4. Calculei até aqui. menos, calculei até o 2. Você concorda que quando eu faço tudo isso, menos esse pedacinho, sobra esse pedaço? Concorda? Quando eu pego tudo isso e tiro esse pedacinho aqui, sobra isso aqui. É por isso dessa fórmula. É por isso que a gente faz desse jeito. Quando eu calculo uma integral, eu vou até o final dela, calculo tudo e depois tiro o que eu não quero. Aí vai sobrar só o que eu preciso. Certo? Fui lá, calculei tudo menos o que eu não quero. Vai sobrar só o que eu preciso. É por isso que a gente aplica essa fórmula. É por isso que a gente faz desse jeito. Tá ok? Espero que você tenha entendido aí todo esse passo a passo, toda essa mecânica da integral definida. É muito bacana quando você consegue entender aquilo que você está fazendo. Não fica uma coisa só mecânica, só repetição, tá? Então espero que você tenha entendido. Se você tem dificuldade integral, se você está com dificuldade integral, eu vou deixar um link aqui embaixo para o curso de integrais, que pode te ajudar muito, 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 muito mesmo. Vai esclarecer bastante coisa para você. Também tem um link para você baixar a tabela de integrais. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas que estão aprendendo integrais, seus colegas de faculdade que estão aí na correria para conseguir entender esse conteúdo. Não esquece de compartilhar com seus colegas. Não esquece de se inscrever no canal para você ser informado de todo vídeo novo que está saindo aqui no canal. E eu te encontro no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho